salve galera do bimim opa estamos voltando para a nossa aula 4 é que tinha dois assuntos macros que eram os callbacks e o file system correto que tinha sido gravado por outro ex-professor mas a qualidade ficou muito aquém da necessidade que nós temos por isso estou regravando essas aulas então hoje agora nessa aula nós vamos entrar no assunto de file system correto é onde nós iremos poder manipular nossos arquivos e diretórios basicamente tá no node.js isso é muito importante é um dos modos mais utilizados com certeza correto bom não vamos quantificar muita teoria porque isso é prática então talks tips show me the code certo vamos para o nosso editor de códigos para fazer o write file que tal porque nós vamos aprender a escrever um arquivo tudo bem olha só galera meu teclado foi derrubado ontem pelo meu gato então às vezes pode sair letras diferentes que eu não estou escrevendo tá certo então não se preocupe que eu não estou louco escrevendo tudo torto mas é o meu teclado tá bom então vamos lá para o nosso editor de código bom eu peguei o mesmo código que eu já deixei nos slides tá certo para poder exemplificar o write file então o que nós vamos fazer com isso claro que a função que escreve um arquivo vai criar um arquivo e para isso nós temos duas formas a forma padrão sempre é assíncrona por isso escrevemos write file apenas tá certo quando você desejar escrever criar um arquivo que seja de modo sincrono você sempre utilizará esse sufixo sinc tá quando você ver que a sua função termina com o sinc é porque ela é sincrona tá certo nós iremos ver essa diferença aqui nessa gravação também de arquivo tá bom bom para a forma assíncrona o que que nós precisamos nós vamos passar primeiramente é óbvio o nome do arquivo a ser criado nesse caso webscool.txt tá eu deixei bem separadinho para tentar mais reutilizar as duas funções do write file e do o write file sync correto o data é o que nós vamos escrever nesse arquivo no caso esse texto webscool é nós tá certo o encoding tá é o tf8 você não precisa passar ele caso queira o tf8 pois ele é o padrão tá então só para deixar aqui claro deixar assim tf8 é o nosso padrão e o callback que é lógico a gente já conhece sempre que nós precisamos fazer uma função é de retorno de execução final quando ela é assíncrona nós utilizamos uma função de callback tá certo então essa função aqui irá executar após a escrita desse arquivo tão simples né ele vai entrar esse callback ele só recebe um parâmetro que é um erro se aconteceu eu cagou né velho não 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 escreveu o arquivo senão você já salvou tá então por isso só precisamos do if porque ele se ele tiver um erro ele vai parar aqui nesse troll erro tá certo ótimo então beleza bom vamos ver vamos ver ó vou salvar aqui primeiro ó vamos ver o nosso write file normal tá certo vamos para o terminal vou fazer um novo fs write file ok olha lá final da execução salvei assim olha só né opa o dois aí ó tá vendo aqui ó o web school.txt então quiet web school.txt ó web school é nós tá certo salvei assim que você tá vendo o que vem depois de final da execução você tá vendo isso ó tá aqui ó final da execução esse console log ele vem no final do nosso script do nosso arquivo então como que esse salvei assim que está vendo depois dele né é porque nós já conhecemos a natureza das funções assíncronas correto elas são executadas posteriormente ela não há uma ordem previamente definida como nós temos esse síncrono né na função síncrona você tem que terminar essa ação esse processo para seguir adiante então vamos ver a mesma função do modo síncrono tá bom olha lá eu vou até mudar aqui fazer um barra n vida louca né ó que beleza certo vamos ver tum 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 é no dfs write file ó salvei 5 final da execução então tá vendo ó foi invertido porque sim sim você ele só chegará no final da execução após essa o salvamento síncrono né o write file sim que correto bom vamos ver aqui então a escrita olá é nós vida louca tá certo mas legal gente tá definindo tudo isso aqui no nosso arquivo e vamos pensar que eu quero criar um arquivo diretamente na linha de comando como é que eu posso fazer isso que eu tinha suíça então olha aqui eu já fiz um exemplozinho bem simples óbvio tá que nós vamos utilizar proxys argv claro tá então no proxys argv 2 nós vamos pegar o que o primeiro a primeira opção vamos dizer assim a primeira palavra que você passar depois do arquivo do nome do arquivo que vai ser note write file fs write file cmd tá certo e aí eu passo o nome do meu arquivo a ser criado tá então ou eu passo pela linha de comando ou eu escrevo no webscore.txt né caso eu não passe nada e no 3 é o meu texto conteúdo que eu vou passar nesse arquivo tá deixei isso para ter só um um default uma padronização aqui dessa função tá certo eu vou tirar aqui o encode do tf8 tá a gente não tá utilizando aqui vou deixar só do assim para deixar bem claro bem simples tá bom então vamos ver como é que vai funcionar esse exemplo que vocês vão ter fazer algo disso daqui no exercício tá bom então vamos lá ó eu vou pegar aqui fps write file cmd então o texto vai ser é arquivo novo ponto txt e aqui o nosso texto gravando via comando tá certo olha lá final de execução salvei assim vamos ver o nosso arquivo novo tá lá ó gravando via comando haha maui beleza muito fácil muito simples esse nosso código né e ele por você pode fazer diversas coisas né mas calma que nós estamos apenas no write file eu separei por pequenas aulas cada comando vai ser uma pequena aula deixar bem mais simples e atômico nosso conteúdo correto então vamos para o nosso exercício então vamos para o nosso exercício simples tá você vai pegar como base o código do fs write file cmd esse último que nós fizemos para modificar né então criar esse exercício novo esse código novo para que você possa criar vários arquivos com nomes diferentes ali em linha de comando porém você vai utilizar no mesmo conteúdo nessa vai passar via virgula como você quiser passar de melhor é com vírgula tá e aí se você vai utilizar o assíncrono ou síncrono aí é com você tá bom então ficamos por hoje nessa hoje não pode ter mais aulas mas essa aula aqui vai ser só sobre o write file assim como as aulas seguintes tá uma aula por comando certo até a próxima de mim